oi galera aí ó tô aqui para conhecer aqui o local conhecido como gávea tourist hotel ou esqueleto tourist hotel ou simplesmente o esqueleto do rio chegando aqui a galera já são cinco e pouca tá escurecendo o hotel 16 andares vou tentar chegar até em cima será para ser um hotel muito luxuoso mas na época aí a empenteira faliu o local ficou como está já há mais de 40 anos esse esqueleto aí é muito sinistro aqui o galuto bonadão e aí o nosso aqui está escuro já toda destruída 16 andares galera e pura desolação no meio da floresta o 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 pedra da gávea o último andar o último andar o pedra da gávea o 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